Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Ah, bota a mão no seu... Opa! Alan, meus putaço, aqui com você. Meu Deus, eu sou quase que você fala um negócio aí pra gente tomar desmonetização logo de cara aqui no Tubal, né? Tá vendo? Esses são os efeitos da Liga de Combate, meus amigos. O que acontece? A gente vai jogar Mortal Kombat 11, que é um jogo muito bom, mas a Liga estressa a gente. Aí tem esses efeitos, assim, entendeu? E é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alan, meus putaço, neste vídeo de hoje. Por que nós temos que falar aqui, cara, de algumas screenshots novas que saíram aí, né? Na verdade, eles atualizaram o site do Todd McFarlane, que vende os action figures ali dos seus personagens. E eles mostraram mais algumas coisas do Spawn ali bem interessantes que eu e o Alan vamos comentar com vocês. E a gente tem também algumas novidades com relação às nossas transmissões ao vivo pra poder comentar. E a gente vai aproveitar esse espaço do vídeo aqui pra poder atualizá-los disso também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já te vai poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estava aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida o do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Começar a comentar aqui, cara, destas imagens que foram liberadas aí. Liberadas não, né? Atualizadas lá no site do Todd McFarlane, onde ele vende os action figures. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra vocês verem. E aqui está, né, meu querido Alanius. Nós temos algumas imagens do personagem aqui. A gente teve lá uns vídeos que a gente gravou, onde saiu o screenshot dele em uma revista. E depois, umas outras imagens do action figure dele na fase lá do Mortal Kombat X, que é em Netherrealm. Inclusive teve aquele momento lá que ele está fazendo coisas com o Scorpion que eu não concordo até hoje. Entendeu? Porque é muita sacanagem. Quem não viu vai pensar besteira. É verdade, né, cara? Estranho esse negócio aí. Assista o nosso vídeo antes do... E aqui é bem interessante notar, né, Alanius? Porque a gente tem a imagem do spawn de corpo inteiro, que a gente já viu. Com esse design muito bacana dele para o Mortal Kombat. Vocês estão vendo que tem um logo até aqui em cima. A espadinha dele está aqui do lado também. A gente tem algumas outras poses dele também, olha lá, de combate. Esse negócio no pé dele aqui é muito esquisito, cara. Eu continuo achando muito estranho, não tem como. Bem interessante também, com alguns detalhes que a gente já comentou a respeito. Temos aqui uma perspectiva dele de lado também, Alanius, que é bem interessante. E agora, meu amigo, tem uma aqui que a gente tem que mostrar que é bem legal, que o Alanius vai comentar para você, que é esta de costas do personagem. E olha só essa capa, Alanius. Essa capa ficou fenomenal, né? A gente está acostumado a ver aquela capa do spawn, que é uma coisa única, um tecido corrido, igual o Super Nair, igual qualquer outra capa. Sim. No entanto, esse design que está aqui, me parece que são várias camadas, né? Então, é como se fosse meio que uma coxa de redalhos, sabe? Quando você pega alguns panos rasgados, assim, e aí você joga um bando de pano rasgado por cima. Então, vai ficar naquelas camadas de trapa, assim. Isso, eu achei que ficou um design muito legal. Eu imagino o trabalho que deve ter sido para conseguir fazer esse tipo de capa, né? Ele está com todas essas camadas e tudo animado direitinho. Cara, eu fico imaginando o que eles devem ter feito de animação, o cuidado que eles devem ter feito. Deve ter ficado um negócio tipo cabelo da Cine, deu bom, gente? Sim, cara, exatamente. E como eles dizem que este é o design do spawn para o Mortal Kombat, cara, e ver isso aqui em game vai ser interessante pra caramba, porque eles vão ter que fazer um trabalho fenomenal para poder mostrar esses detalhes aqui, se bem que ele não vai ser mostrado de costas o tempo inteiro, né? Ele vai estar de frente. Mas a gente sempre vira o personagem, então a gente vai conseguir ver as costas dele também de vez em quando. E ver esses detalhes aqui vai ser bem legal, porque realmente, cara, é muito massa notar esses detalhes aqui de uma coisa que parece ser surrada e que foi costurada tantas vezes, mas tantas vezes que o negócio está até desgastado lá. Esses detalhes ali em preto, de sujeira, não é uma coisa lisa, limpinha, que você jogou ali na máquina de lavar e saiu bonito, entendeu? Não, cara, é um negócio surrado porque o cara veio do inferno. É bem interessante porque a gente sabe que o spawn mora na rua, né? Tem tudo a ver esse design, né? Ele mostra muito a respeito da história do personagem também. Assim, o spawn sempre falou sobre si mesmo no design e essa capa em específico conta ainda mais a respeito dele. eu gostei muito, de verdade, de ver como é que eles estão trabalhando o spawn, que eles não ficaram naquele design clássico da capa lisinha, eles foram para um negócio mais underground ali. Mais rústico, né, cara? Exatamente, e está ficando muito bom. E tem algumas imagens que a gente ainda tem que mostrar para vocês, meus amigos, vou até abrir aqui que eu já deixei aberto. Esta imagem também do action figure do spawn, meus amigos, que vocês reparem ali na mão esquerda dele, ele está com uma forma na mão, que obviamente deve ser uma espécie de poder de plasma que ele está utilizando, né, Alanios? E ela tem uma forma um pouco diferente da próxima imagem que a gente vai mostrar. E eu e Alanios, nós começamos a discutir aqui antes da gravação o que poderia ser isso, se seria um projétil que ele vai mandar, ou se seria um poder que ele vai fazer tipo uma espécie de escudo para poder dar deflect nos projétis, ou alguma outra coisa, né, Alanios? É, na pose que ele está segurando a espada com a mãozinha assim, a sensação que eu tenho é que isso seria um círculo de energia em volta da mão dele, na verdade, elucidando um poder de telecinese, alguma coisa assim, porque me parece que ele está levantando alguém para dar uma burla chada com a espada de pose, entendeu? Então, se realmente for essa construção da cena, né, se for essa referência, me lembra muito alguma coisa do Hormek. Eu acredito até que esse spawn possa ter o gameplay do Hormek. Nós já pensou? Porque o spawn, a gente sabe que ele tem uma infinidade de poderes, cara, muitos mesmo, entendeu? E a gente não sabe exatamente o que eles vão adaptar para o personagem. Aqui a gente está especulando. Eles fazem essas coisas aqui, o Todd McFarlane tem colocado dessa forma, falando que é do Mortal Kombat e tudo mais, para poder dar aquele gostinho, deixar a gente instigado, fazer a gente especular aqui, porra, como é que vai vir um personagem e tal? Isso é bem interessante, inclusive, porque eles estão fazendo marketing em cima do cara ali, né? Já que ele sabe que o bicho tem um tanto de poder, deixa a galera imaginar o que vai vir. E seria realmente bem interessante. E a gente tem uma outra imagem aqui, Alanios, que é esta. A gente vê o poder do Plasma na mão dele novamente, só que de uma forma diferente. E parece que ele está concentrando essa energia na mão para poder, de repente, tacar no seu oponente. E a gente estava até conversando aqui, eu e o Alanios, o Spawner já apareceu em alguns jogos, a gente está preparando um vídeo sobre isso para vocês, inclusive. E um jogo dele lá do Super Nintendo, bem antigaço, cara, mostra alguns poderes que ele utiliza. De concentrar o seu Plasma e jogar no oponente, né, Alanios? De concentrar também essa energia, fazer vários shurikens, como disse o Alanios, né? E mandar no oponente também, entre outras coisas, né, brother? Nossa, lá são inúmeros poderes ali. Da Sheldon, que é pegando fogo. É uma gama de poderes bem interessante. E essa imagem, né? Você vê as energias saindo assim da mão dele e tal. Eu acho que me parece realmente que aí é o momento onde ele está com algum projétil que ele vai lançar no oponente, né? Logo em seguida. Esse lance que eu comentei aí que eu acho que ele pode vir com o gameplay do Ermac. Nossa, cara, me veio muito forte essa ideia agora, porque tem tudo para fazer um personagem que só me aparece atrás. E como tem gente que está sentindo falta do Ermac, a gente já teve o Terminator, que entrou com o gameplay de convidado, né? Eu me lembrei agora de uma declaração do Todd McFarlane que ele fala assim, façam um personagem para fãs de Mortal Kombat. Se é para fãs de Mortal Kombat, eu não duvido nada que eles não façam uma amálgama com vários componentes de personagens do Mortal Kombat, trazendo no final umas características muito específicas do Spawn ali, mas no meio, um gameplay. Porque a gente vê o Terminator, né? Ele tem as características dele, mas no geral, cara, Jason, pesado. E o Spawn, a gente sabe que ele tem poderes infernais, tal qual o Scorpion, entendeu? Então, isto dito, a gente já especulou um pouco sobre isso também, que ele seria um personagem que teria um teleporte junto com o Scorpion dentro do game. Esse ponto que o Alanis levantou sobre poderes do Ermac, por exemplo, né? Serem incorporados nele ali, faz até um pouco de sentido sim, cara. Pode ser que isso aconteça. Vamos esperar o trailer de domingo que vai vir aí no Final Kombat. Tá breve o negócio. Logo mais a gente vai estar vendo os poderes do Spawn aí, graças ao Senhor, porque a gente já está muito ansioso. E antes da gente encerrar esse vídeo, meus amigos, a gente tem um recado bem bacana para poder passar para vocês aqui com relação às nossas transmissões ao vivo, porque tinha muita gente perguntando por que a gente tinha parado, a gente estava meio em off disso aí e tal. A gente fez uma live nesse domingão agora no YouTube e em outras plataformas também. E a gente quer aproveitar esse espaço desse vídeo aqui para poder explicar para vocês sobre isso. Eu estava conversando com o Alanis e a gente estava querendo retomar com as lives. Só que esse fluxo de vídeos que a gente faz, mais as lives todos os dias, igual a gente estava fazendo lá no Face, é muito pesado, cara. Não dá, porque eu e o Alanis temos que gravar aí todo dia, às vezes dois vídeos no mesmo dia, e eu ainda tenho que editar durante a semana, a gente trabalha e fica muito pesado e tal. Mas, como as lives é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente definiu agora que teremos lives toda semana em dias fixos e horários também. E a gente definiu o seguinte, teremos lives toda segunda e quarta-feira, teremos de duas a três lives, o padrão vai ser duas na semana, que vai ser de segunda e quarta-feira também, por volta de 21h, 21h30. Esse horário que a gente está definindo aí. Se tiver uma terceira live, vai ser entre sexta, sábado ou domingo ali. Provavelmente no fim de semana mesmo, que fica mais tranquilo para a gente, né Alanis? Isso. A gente está tentando organizar os horários da melhor forma, tanto por questões pessoais, quanto para atender a galera. A gente quer tentar fazer um horário em que a gente acaba atendendo a necessidade de vocês, ao mesmo tempo que atendendo a nossa necessidade também, porque a gente precisa se organizar para a questão dos vídeos e tudo mais. Nessa quarta, já começa, beleza? Data de lançamento desse vídeo que vocês estão assistindo aí, às 21h, 21h30, vai ser sempre por volta desse horário, nós vamos fazer mais uma live aí, porque a gente já fez no Domingão agora, no YouTube, no Face, e na nossa nova plataforma aí, que é o Swift, entendeu? Que a gente não pode falar aqui, senão o tubão reclama. Mas vocês entenderam, é aquela Swift, 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 ponto TV no final. Então, vocês entenderam o esquema. A gente vai deixar aqui embaixo, inclusive, meus amigos, no comentário fixado e na descrição também deste vídeo, para vocês acessarem lá a nossa nova plataforma no Swift, seguirem a gente lá, porque ela vai ser a nossa principal para live streams a partir de agora. Porque o YouTube, a gente não pode fazer muito tempo aqui, senão ele derruba o canal devido à retenção. E no Face, está meio complicada a situação ali também. Só que, a gente vai fazer essas lives aí, igual a gente está falando, a gente vai abrir, pelo menos uma delas, a gente vai fazer no tubo, na semana. E os outros dias, a gente for fazer o segundo ou terceiro dia, mesmo durante a semana, a gente vai abrir apenas no Swift e no Face também, entendeu? A gente não está abandonando essa plataforma azul lá não. Mas aí, o que a gente vai fazer? Assim como fazemos no tubão, que a gente fica por volta de uma hora ali, a gente vai fazer da mesma forma também no Face. A gente vai ficar por uma hora e depois a gente vai fechar e ficar apenas no Swift, entendeu? Então, a gente precisa dessa força monstra de vocês, porque lá é a plataforma que a gente está vendo, no momento, que pode dar uma rentabilidade maior para a gente, que a gente precisa disso para poder manter o nosso trabalho aqui. e o YouTube tem ajudado, mas não é aquela coisa assim, tipo, uau! Tem ajudado, mas não paga as contas, entendeu? Exatamente, cara, exatamente. É um trabalho muito árduo que a gente faz aqui mesmo, a gente conta com a colaboração de vocês e esse apoio no Swift, que a gente vai deixar aqui embaixo os links. Então, quem está assistindo aí, já segue lá, porque essa vai ser a nossa principal plataforma de lives, a não ser que a gente consiga um contrato com alguma outra no meio do caminho aí. Mas, por enquanto, vamos focar nela, né, Alaincio? Isso, exatamente. É, aqui a gente conseguiu encontrar o maior número de facilidades, receptividades e o principal, liberdade. Exatamente. Bom, meus amigos, recado dado e também esses comentários acerca do spawn, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas screenshots mostradas do personagem aí, essas especulações que a gente fez com relação aos poderes dele, buscando também de jogos antigos lá do Super Nintendo e também tenham entendido aí esse recado sobre as lives e nos ajudem nessa nova empreitada. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou de fazer uma olhada para o pin esquerdo e direito de cantão de vocês. Até mais. E... BANDA!